. 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 E aí, Paulo, que lugar bonito, hein? Que que é esse, bó? Que que é esse, bó? Tão usando o grupo pra fazer propagandas, bó? Não pode não, não pode isso não, bó. Vou fazer uma dama aqui, porque vocês gostam de coroa, né? Dama tem vida curta. Não entra sem a instrução de um profissional, tá? Você sabe quem é profissional. Ué, não fez dama, não? Não deu pra fazer, não, né? Dama vida curta, não. Né, Chaolin? Dama vida curta, isso não existe. Ó, deu pra trás. Se bestar, ele vai ganhar mais coisa. Agora quem vai é... Tirando o dama, por quê? Não, pode ir, por dia que eu venho os vídeos aqui. Por quê? Vamos me abatendo.